Bom, dando continuidade então aos trabalhos, eu me chamo Bruna Garbugio Dutra, sou neuroradiologista do ICESP, do Grupo Fleury da UDI. Eu vou chamar agora o Dr. Marcelo dos Santos Bandeira Filho, da instituição DDI Unifesp Graak. Ele tem como trabalho condecorado, como título, retinoblastoma, além do que os olhos podem ver. Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou atualmente felon da neuroradiologia da Escola Paulista de Medicina. Vou apresentar o nosso trabalho sobre retinoblastoma, que foi feito com casos tanto da Escola Paulista quanto do Graak. Isso é um apanhado geral dos tópicos que eu vou abordar nessa aula, vai desde anatomia, achados clínicos e radiológicos, até alterações pós-tratamento. E a gente enunciou aqui, elaborou um esquema, esquema ilustrativo com os principais reparos anatômicos do globo ocular, é mais ilustrativo mesmo para título de aprendizado. E de achados principais clínicos do retinoblastoma, o primeiro é a leucocoria, estrabismo, perda visual do ocular, inflamação optária e proptose. Os achados epidemiológicos, a grande maioria deles, mais de dois textos, é unilateral. Eles podem ser associados com tumores da linha média, como o tumor da pineal, seria a forma trilateral do retinoblastoma, ou o tumor supracelar e paracelar, seria a forma quadrilateral. E todas essas formas são mais frequentes na apresentação hereditária da doença. Aqui, à direita, as imagens mostram tanto uma retinografia quanto um reflexo pupilar normal, e à esquerda, o alterado pelo tumor, com leucocoria e uma massa com calcificação na retinografia. O tumor pode ser intraocular, quando ele é restrito ao globo ocular, ou ele pode ser extrocular, quando ele rompe a esclera e ele invade estruturas adjacentes, como a gordura intraconal, como o nervo óptico, ou até mesmo sua apresentação metastática para demais estruturas. De achados de imagem, o tumor intraocular vai ser, geralmente, com hipossinal, em T2 e no flare. Ele tem um hipersinal em T1. A grande maioria deles são calcificados e tem realce pós-contraste. O tumor extraocular vai apresentar as mesmas características de sinal. A diferença é a extensão dele. O tumor vai se estender, vai romper a esclera e vai invadir estruturas adjacentes. Nessa primeira imagem, o T2, ele mostra o tumor com hipossinal no globo ocular direito, associado a um nível líquido, que provavelmente era hemorrágico, e nós vemos também que tem uma extensão tumoral para o nervo óptico direito. As imagens pós-contraste e difusão também demonstram mais claramente, além da invasão do nervo óptico direito, a invasão do nervo óptico esquerda. Aqui uma classificação dos tumores intraoculares. Os tumores intraoculares podem ser divididos nos grupos A, AE. E a diferença, eu vou falar um pouco mais de cada um deles ao longo da apresentação, mas à medida que a gente vai avançando na letra, o prognóstico vai piorando e a chance de a gente recuperar aquele globo ocular vai diminuindo. Os tumores do grupo A são tumores restritos à retina, menor que 3mm, e que não estão próximos de estruturas importantes como o nervo óptico, o disco óptico. A ressonância é mais limitada nesses casos, provavelmente a maioria das ressonâncias não vai demonstrar nenhuma alteração, vai ser normal, mas a retinografia vai conseguir captar essas lesões. Os tumores do grupo B, eles são mais que 3mm ou próximo de estruturas importantes. Aqui a ressonância já consegue captar com aquelas mesmas alterações de sinal que eu já falei, e por sinal com reals pós-contraste, e a retinografia demonstra essa imagem translucente perto do disco óptico. Os tumores do grupo C são bem definidos e eles podem ter com acometimento ou subretinal, na figura A no primeiro esquema, ou acometimento vítreo, e a retinografia pode demonstrar pode demonstrar essa lesão de aspecto esbranquiçado, bem delimitada, e a ressonância aquele hipocinal, bem delimitado no aspecto posterior do globo ocular. O grupo D, eles são lesões maiores e com acometimento, ou de margens mal definidas, com acometimento subretinal ou vítreo. A diferença para o C, pode ser dada através do tamanho. O grupo C seriam aqueles tumores menor que 3mm, o grupo D os tumores maiores que 3mm. A retinografia mostra essa lesão de margens mal definidas, com invasão vítrea, e a ressonância mostra de achados semelhantes uma lesão maior. O grupo E são tumores maiores com complicações associadas. Complicações essas seriam o surgimento de hemorragia, ou celulite, ou o tumor que se estende muito anteriormente, ou tem uma filtração difusa, e a perda da função do olho é praticamente completa. Dessa forma, nesses casos, a chance de a gente salvar esse olho e recuperar esse olho é quase nula. E medidas mais drásticas e tratamentos são necessárias. Nas figuras, na figura B, na retinografia, nós vemos uma lesão bem extensa, calcificada. E na figura de CAE, uma lesão bem extensa no globo ocular, hipodensa. E na parede, um foco de hemorragia. O acometimento extraocular, ou metastático, o principal deles e mais comum, é o envolvimento do nervo óptico. Vai ter a lesão com hipossinal, com hemorragia associada, e extensão para o nervo óptico, que é bem melhor visualizada, caracterizada tanto nas sequências de difusão, quanto nas sequências posto-contraste. O retinoblastoma trilateral, além do acometimento do globo ocular pelo tumor, que pode ser unilateral ou bilateral, há o acometimento da pineal, que nas sequências FLER e T2, fica essa lesão com isocinal. E no T1 pós-contraste, esse real ser heterogêneo bem melhor visualizada. Só voltando aqui um pouquinho, quando acomete também a região supracelar e paracelar, o tumor é chamado quadrilateral. O acometimento intracraniano seria a apresentação com massas intracranianas bem delimitadas, com edema vasogênico e realce pós-contraste. E leptomeningio ou meninjo, o realce e o espessamento leptomeningio. E aqui demonstrando também na seta roxa, um acometimento ósseo da lesão. O acometimento espinhal, ele é um pouco mais raro, mas seriam lesões entre espinhais com realce leptomeningio. E o acometimento abdominal, nas figuras de AD, mostra uma difusão, com restrição à difusão intrapática, múltiplas lesões hepáticas e múltiplas linfonodomegalias abdominais. Essas mesmas lesões têm um sinal heterogêneo tanto no T2 quanto no pós-contraste e na tomografia, são hipoatenuantes. Agora, partindo para os diagnósticos diferenciais, eu elenquei um, que é um importante, que é a doença de Coates. Ela é uma doença vascular, geralmente ela é unilateral. A principal apresentação dela é o surgimento de telangiectasias retinais e com o surgimento de exudato e descolamento de retina. Ela tem alguns sintomas comuns com a doença do retinoblastoma, principalmente leucocoria e estrabismo. A predominância é no sexo masculino. E como é que a gente vai diferenciar? A gente vai ter um conteúdo, não é exatamente uma massa no globo ocular, é um conteúdo que tem hipersinal tanto em T1 quanto em T2. Não vai ter restrição à difusão, não vai ter calcificação e pode ter realce pós-contraste em casos mais severos. Agora, para os achados pós-tratamento, o acompanhamento desses tumores é dado principalmente com a redução do pós-contraste, do realce pós-contraste, aumento dos focos de calcificação, redução da difusão e uma das formas de tratamento é a quimioterapia intracraniana, em que uma lesão, principalmente naquelas unilaterais, ela vai reduzir drasticamente após a terapia. A enucleação também é feita naqueles casos mais severos e ela é feita com a colocação de lente, prótese e a gente vê o afilamento do nervo ocular. Aqui um take home message com tudo que foi abordado. Parabéns, doutor Marcelo, excelente apresentação e trabalho. Gostei bastante do modo que vocês organizaram, muito ilustrativo, os desenhos esquemáticos, bastante caso demonstrando em cada topografia. Achei interessante quando vocês colocaram a classificação, eu desconhecia pelo menos, acho que a maioria dos radiologistas também desconhece, mas achei interessante a gente ter uma noção da localização, alguns marcos anatômicos que podem fazer você mudar a classificação daquele tumor e piorar o prognóstico do paciente. Então, o que a gente deve ver e procurar em cada caso. Achei interessante também que vocês incluíram o pós-tratamento, isso foi bem legal. Vi que tinha algumas imagens que você ressaltou bastante o padrão do realce e a difusão no pós-tratamento e eu queria fazer duas perguntas. A primeira é os casos que você pegou no pós-tratamento, se todos os casos tinham difusão, se é comum fazer a difusão para a órbita, faz para todos os casos, só pós-tratamento, só os casos que tem tumor, o que você observou assim quando você coletou os dados? Bem, nos casos que eu vi, geralmente quando tinha uma suspeita, já tem uma suspeita prévia dos achados clínicos, né? A idade, toda a questão clínica já faz uma suspeita para tumor. Então, eles já faziam a difusão desde o exame inicial, justamente para acompanhar a involução do tumor nos achados pós-tratamento. Legal, acho que esse é um dado importante, pelo menos na prática, para você poder ter um baseline para você acompanhar depois. E uma outra pergunta que eu queria fazer, o seu trabalho foi condecorado, parabéns de novo. Obrigado. E o que você falaria para as pessoas que estão submetendo um trabalho no RCNA, o que você achou que pode ter ajudado para ele ser condecorado? Então, uma dica para essas pessoas do que vocês podem fazer para aumentar a possibilidade de o trabalho ser premiado? Eu acho que é principalmente se preocupar com como a pessoa que vai ler o trabalho vai receber, tipo, todas as informações bem ajustadas, a organização e principalmente a ilustração. Acho que o que importa aqui é ver imagem, ver padrões e ver os achados, não só menos texto e mais imagens, acho que seria essa a minha dica. Está ótimo. Então, queria agradecer mais uma vez, parabéns, parabéns a todos os autores que tiveram os trabalhos premiados. Você quer finalizar, doutora Selly? Eu acho que realmente os trabalhos são de qualidade, que representa realmente um avanço na nossa didática, no academicismo aqui no Brasil. E eu acho que servem, sim, de estímulo para que todos venham a publicar e realmente alçar grandes voos, grandes congressos como a RCNA, boas revistas. Então, eu acho que a gente está preparado para isso e esses trabalhos realmente mostraram mais uma vez isso. Parabéns a todos. Parabéns. 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 Parabéns.